Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma live junto no canal da Information Planet. Hoje é uma live muito importante, viu, gente? Hoje é a Migration Updates. O pessoal já está entrando aqui. O pessoal que já está aqui... Gente, vocês estão me ouvindo bem? Como que está aí? Me fala se está tudo certinho o áudio, se vocês conseguem me ouvir. Olha a Gisele, está aí hoje. Gente, é o seguinte. Hoje a gente vai ter a Migration Updates. Ela está começando agora. A gente vai ter aí a nossa companhia com a Seven Migration. Vai ser a Juliana que vai dar uma ajuda para nós entendermos um pouco mais sobre esses updates que aconteceram agora no final do ano fiscal. Então é muito importante para aqueles que estão buscando quais foram as mudanças nas listas dos estados aqui na Austrália. É muito importante que vocês participem hoje. Façam suas perguntas. Mas a gente está aqui que é para ajudar vocês. Está todo mundo me ouvindo bem aqui? Tudo certinho? Eu estou só esperando a Juliana chegar? Antes de mais nada, gente... Oi, Elis! Antes de mais nada, gente... Olha... Meu nome é Vitor. Eu trabalho na Information Planet aqui de Sidney. A Information Planet é uma empresa que está com mais de 50 offices no mundo. A gente está há mais do que 25 anos de experiência no mercado. E só aqui na Austrália a gente tem Information Planet em Sidney, mainly Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Perth, Adelaide, que é uma cidade que está crescendo bastante hoje. Então é muito importante que vocês saibam de todo esse suporte da Information Planet, tá? E também que o que vocês precisarem podem contar conosco, tá bom? É muito importante que você tenha, se você pensa numa residência aqui na Austrália, que você tenha um bom planejamento acadêmico, que é uma das... O Student Visa, o estudo, é uma das portas, uma das grandes portas que você pode chegar na residência aqui na Austrália, tá bom? Oi! Tudo bem? Tudo bom com você? Tudo bem. Tudo já é quanto tempo, não? Então, faz tempo que eu não falo com você. Conto umas coisas. Tudo bem, graças a... Apesar dos pesares, né? Acho que vamos longe por aí, né? Infelizmente, não é? Muito importante. Vamos levando. Estar safe agora no momento, né? Com certeza. Vacina no braço, vacina no braço. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, vacina. Bom, Júlio. Pelo amor de Deus, o único jeito. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre toda a sua experiência, seu conhecimento, né? Para ajudar um pouquinho com o Migration Updates aqui, depois desse ano fiscal, né? Muita coisa aconteceu. Vamos descobrir hoje. Eu gostaria que você introduzisse um pouco para o pessoal. Vamos lá. Então, acho que todo mundo... Acho que não precisa... Eu não preciso introduzir a mim mesma, né? Acho que o pessoal aí já nos segue, já me conhece. Mas é super bom estar aqui com vocês, como sempre. É sempre um prazer. Na verdade, é depois dessas atualizações mais recentes, principalmente da lista de News Hot Wheels, é a primeira live que eu estou fazendo. A agenda não deu descanso. Eu vim encaixando, né? O pessoal que vem pedindo, ah, tua agenda está cheia, encaixa para consulta. Eu fui encaixando todo mundo. Quando eu vi, minha agenda estava lotada. Não dá nem para... Quando eu digo lotada, é lotada mesmo. Enfim. Mas o ano começou com certeza, apesar dos pesares, né? De lockdowns e tal. O ano começou positivo, ao meu ver, né? As coisas já começaram a acontecer. A gente não teve todo aquele período, né? De limbo, né? Daqueles primeiros meses do ano anterior, que a gente não sabia o que ia acontecer. Dá para ver que os estados se prepararam, não é? Se prepararam aí para... Para um pós-pandemia, que infelizmente ainda não estamos no pós, né? Mas eu acho que o que era para ser um pós. Então as coisas começaram melhores, digamos assim, né? Mas tem tanta coisa para a gente falar, Ah, você tem que me guiar, porque senão já começa e morre. Bom, as notícias são boas. Graças a Deus. Eu acredito que sim. Não somente as mudanças, mas o resultado, né? O número de processos que a gente está tendo resultado de forma bastante rápida nesse início do ano. Está bem positivo. Não há dúvida que sim. Gente, só para explicar um pouquinho da live, tá? O chat está aqui. Eu estou de olho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para nós. Eu vou perguntar aqui para a Juliana. Eu já tenho algumas perguntas que os alunos vêm perguntando e a gente recebeu algumas perguntas até pelo mesmo canal da Information Planet, no Instagram, né? Então eu vou começar por essas perguntas e se surgir mais algumas, pode falar com a gente, tá bom? Vai ter uma hora de duração, tá, Ju? Então a gente tem bastante coisa para falar. Sabe o que é mais engraçado? A gente fica duas, três semanas sem fazer live. Eu estou até nervosa aqui. Normal. Bebe uma água que tudo passa. Ju, ó, tem uma das perguntas, assim, mais recentes que a gente está tendo é as listas de todos os estados e territórios já foram atualizadas depois desse final do ano fiscal? Como que está? Quase todas, né? A lista de Queensland, ela está pendente. Então, Queensland disse, né, que estariam divulgando a lista no final de julho, agora eles colocam setembro, mas a única lista que não temos ainda, as listas, né, do visto estadual e regional de estados e territórios da Austrália seria de Queensland. Então, infelizmente, ainda estamos aí na espera. Tá, então, pessoal, New South Wales, Victoria, Northern Territories, Fasmânia, South Australia. Tá, perfeito. Tudo com lista, graças a Deus. Dessas mudanças que aconteceram, né, tem uma pergunta que é assim, em relação às cotas para os estados, como estão nesse novo ano fiscal, nesse novo ano financeiro? E elas mudaram um pouco, tá? Então, se vocês me permitem, eu vou dar uma olhada, porque também, se a gente for decorar, né, cada vez que eles mudam, enfim, vai ser difícil, mas vamos lá. As cotas, elas acompanharam um pouquinho das cotas do ano anterior, em termos de estado, com algumas boas surpresas, né, e uma das principais aí foi o aumento da cota de South Australia, que vem a calhar, não sei se é exatamente essa expressão em português, mas vem a bater aí com o que, né, com o número de convites que South Australia vem emitindo, né? Então, se o estado, ele apela, ele pede uma determinada cota, ele tem que se dispor a tentar, ao menos, né, convidar aquele número de pessoas. Eu acho que alguns estados que se propuseram a convidar o número X de pessoas no ano anterior e não convidaram, acabaram perdendo parte da sua cota para aqueles que estavam convidando, tá? Então, a gente tem hoje, vamos pensar aí para o visto 190, que é o permanente estadual ou de território. 600 para ACT, 4 mil para New South Wales, 3.500 Victoria, 1.000 para Queensland, 500 para Northern Territory, né, para Darwin, para todo o território, claro, 1.100 para WA, 2.600 para South Australia e 1.100 para Tasmânia. Então, vocês podem ver, né, que, claro, New South Wales, como sempre, é a cota maior. Numa segunda colocação, Victoria também é sempre assim, mas South Australia vem aí em terceiro lugar com uma cota bem elevada, tá? Queensland, né, que a gente sabe que o pessoal se interessa muito, infelizmente, a cota é normalmente mais baixa e não é um estado que, pelo menos pela minha experiência, é um estado tão aberto e que leva, né, que emite tantos convites quanto o outro. Mas, de novo, né, é um pouco da minha mostragem também, depende um pouco do público que a gente trabalha. Para o visto e skill do regional, 491, a gente tem 1.400 convites para ACT, 3.640 para New South Wales, é um bom número para as regionais de New South Wales, 500 para Victoria, olhem a diferença, né, Victoria, 3.500 para o permanente, só 500 para o regional. Bem, bem surpreendente. Queensland, 1.250, então tem mais para o regional do que tem para o estadual. Território do Norte, 500, 500. WA, só 340 para o regional, também surpreendente. 1.100 para o 190, só 340 para o regional. South Australia, a mesma, 2.600 para cada um, Tasmânia, 1.100 para o permanente e 2.200 para o regional. Tasmânia ganhou uma bela, um belo acréscimo aí da cota para o 491, né. Então, esses números, o pessoal consegue encontrar, só para dar dica aí, né, porque eles podem atualizar essa cota, pelo menos o ano passado aconteceu, colocando o Migration Program, Planning Level, algo assim, já abre essa informação, acredito eu. Sim, é, se o pessoal tiver qualquer dúvida, pede para a gente, de repente a gente manda para eles. É um link bem fácil. Com certeza. Nossa, legal. Tudo no site da migração. Interessante. Eu não sabia como o South Australia deu essa alavancada. E Tasmânia também, né, aumentou um pouco. Bastante. Para o visto regional, 2.200 para o Tasmânia, é uma ótima cota. Ainda mais na comparação do número de pessoas interessadas, né. Tanto no local, tanto no estado, quanto também no visto regional, né. Então, para aqueles que estão dispostos, com certeza é uma boa opção. Pegando o que você falou como um gancho, levando em consideração as listas, cotas e tudo mais, é possível, então, dizer que existe um estado para melhor imigração, digamos? Tem algum desses que você indica, que você fala, olha, atual conjuntura, esse pode ser o estado que você está buscando? Então, Ritor, você sabe que eu fujo dessa pergunta, né? Eu sei. Já pode dar cruz, né? Eu fujo da pergunta porque acho que depende de tantos fatores, né? Depende tanto do perfil, da profissão, da pontuação, depende de tantos, né, de tantos pontos aí para a gente dizer o que é melhor para aquela pessoa. Eu posso dizer por uma, talvez, maior exposição da SEV, né, no sentido de termos que a gente tem sede em Adelaide e em Perth, então, talvez, uma exposição maior dentro do estado de South Australia, eu posso dizer para vocês que o estado de South Australia, ele emite muitos convites, né? Então, não é normal, a gente submete um volume muito grande de aplicações junto à South Australia e não é muito normal termos negativas de South Australia. Então, South Australia, pelo número, pela abertura, por todos os planos que eles têm de desenvolvimento do estado, com certeza é interessante. New South Wales veio com tudo, né, com essa nova lista, estamos esperando ainda para ver, né, o que vai acontecer, mas, em termos de cota, a cota é super elevada, tanto para o regional quanto para o estadual, e se a gente pensar que regional New South Wales ainda não despertou tanto interesse do pessoal, até porque não tem muita escola, eu acho que isso, muitas vezes, é a grande dificuldade, a cota é bastante elevada. Mas, eu vou te propor que a gente deixe para falar um pouquinho do regional de New South Wales em algum momento aí da live, você me guia, porque tem bastante coisa para falar sobre ele. Pode deixar, tem várias perguntas aqui do pessoal já. Gente, se vocês tiverem alguma outra pergunta, pode mandar aqui no chat, viu, estamos aqui para isso mesmo. Tem até uma outra pergunta que fala assim, dessas ocupações que estão nas listas do estado e territórios, seriam ocupações que estão em demanda em âmbito federal ou o que você acha disso no caso? Uma coisa não necessariamente acompanha a outra, mas é claro que uma vez a profissão estando em demanda nacional, na lista federal, a tendência é ela constar num número maior de listas de estados e territórios. Mas a gente não pode tomar isso como premissa básica, vai estar na nacional, vai estar na lista de todos os estados. Não, não necessariamente é assim que acontece. E sempre lembrem, temos duas listas por estado e território, não é só uma. Então, um dos maiores equívocos que eu vejo por aí é que o pessoal se refere à lista nacional e ao regional. Eu entendo que a expressão regional significa uma região específica, mas quando as pessoas falam regional, elas têm que ter um pouquinho de cuidado porque existe um visto estadual no meio do caminho. então existe sim uma demanda New South Wales que inclui Sidney e eu gosto, é meu jeito, eu gosto de me referir a isso como uma demanda estadual. Então, federal, a demanda nacional, as listas dos estados provisto 190 estadual e as listas dos estados e territórios provisto 491 a regional. Legal, legal. Tem até uma pergunta aqui no chat, tweet heads New South Wales seria regional em New South Wales? Seria regional, com certeza, tá? Ela está dentro, tweet heads está junto da região de Balina, de Byron Bay também e dentro da subdivisão das listas de New South Wales ela entra dentro de Northern Rivers. A grande dificuldade hoje é a gente conseguir entender o mapa de New South Wales. Não sei se você já quer que eu entre nessa questão de regional New South Wales, Vitor? Bom, vamos entrar, vamos lá. Eu tento ser rápida, tá? Mas assim, dentro de todas as divulgações, todos os estados e territórios continuaram com a mesma premissa de terem duas listas e terem critérios específicos para convidar um candidato para o 190 ou para o 491. Isso sempre foi assim, continua assim, cada estado e território tem a sua própria regra e é isso que a gente tem que sempre analisar. Essa é a estratégia de imigração de muita gente. Quando a gente pensa em New South Wales especificamente falando, é o único estado que subdividiu as suas áreas regionais. Então, a gente tem um mapa, né? Eu não sei se depois se você quiser eu te mando o link e você coloca aqui nos comments da live, que eu acho que vai ficar gravada, mas tem um mapa que mostra exatamente essa subdivisão das listas regionais. E quando vocês vão no site de New South Wales para procurar as listas, vocês vão ver que tem a do 190, que eu acho que divide em quatro setores, e tem todas as áreas regionais onde vocês têm que clicar em cada uma para abrir a lista daquela região. Então, está bastante específica essa busca. Os critérios do estado para o regional são os mesmos para todas as regiões, mas as listas são específicas de cada região. E as pessoas têm que ter muito, têm que ter muita atenção a isso. Isso só cabe para New South Wales? Só para New South Wales. O mais curioso, e eu vou até me desculpar de antemão aqui, caso a informação que eu esteja passando não esteja 100% correta, que eu estou tentando checar isso com o New South Wales diretamente, mas são duas informações bem interessantes que o New South Wales trouxe. Uma, dentro das listas regionais e dos critérios regionais, tem uma vertente, tem três vertentes. para quem estuda na regional, para quem trabalha e mora na regional e tem uma terceira que ela está aberta para todo mundo da Austrália. Nossa! Ela não está aberta só para quem está aqui. E isso é uma novidade, porque normalmente as regras, elas beneficiam aqueles que estão no estado, no território. E dessa vez, não. Então, tem a Stream 3, a vertente 3 de Regional New South Wales para o 491, que ela está, em princípio, aberta para as pessoas que estão em qualquer local da Austrália. As pessoas têm que demonstrar interesse em três regiões em ordem de prioridade quando elas demonstram interesse e elas selecionam que elas têm interesse naquela região e elas preenchem um formulário com os dados delas e se New South Wales se interessar por essas pessoas, elas vão ser, elas vão receber um convite a aplicarem para o visto, um convite para o visto 491, mesmo sem estar na regional naquele momento. Nossa, isso é super interessante. É interessante, já fiz vários, posso dizer para vocês, não recebi nenhum convite ainda de pessoas de outros estados, já fizemos vários, mas é interessante e quem acha que tem condições tem que tentar. O mais interessante vem aí, é isso que eu estou tentando confirmar. Por todas as regras, por todas as perguntas mais frequentes, por toda a legislação, por toda a condição do visto e skill do regional 491, eu não consigo encontrar em nenhum local a informação de que se a pessoa for convidada por New South Wales para o visto 491, que é o regional, que a pessoa tem que morar naquela regional. Entendi. Não tem essa informação, porque a condição diz que você tem que morar na regional, o site de New South Wales foca em morar na regional, mas eles não têm nenhuma especificação no sentido da pessoa demonstrar interesse na região de Northern Rivers e necessariamente tem que morar lá. Pela lógica, eu diria que sim, e é o que eu sugiro para os meus clientes, mas... Não tem uma regra específica ainda. Não tem nada, não tem nenhuma informação oficial que me venha dizer diferente disso, tá? Não sei que eles me confirmem por escrito que é diferente disso, mas a condição do visto 491 ela não impõe que a pessoa tem que estar numa regional específica. Ela tem que estar na regional do estado, então... Tem até uma pergunta do Marcelo da Stream 3 que é, lógico, serve para quem está em New South Wales, mas não na regional. É para todos os estados. Entendi. Essa vertente está aberta hoje para todos os estados e eu honestamente acho que eles não vão fazer tanta diferença entre aqueles que estão, por exemplo, em Sydney de alguém que está em Melbourne. Eu não acho. Eu acho que eles querem pegar pessoas highly skilled de qualquer local da Austrália. Então, ou eles privilegiam quem está em regional, quem contribuiu para o desenvolvimento daquela região, que é quem estudou ou quem trabalhou, né? E tem maior perspectiva de continuação, mas não necessariamente essa pessoa que está em Sydney vai oferecer mais vantagens para eles do que alguém que está em Melbourne. Eu não acho que vai haver essa diferença, mas veremos com o tempo. É, agora é esperar, né? Vamos ver o que acontece. Tem até uma... Tem até uma... Pegando o gancho, né? Tem uma pergunta... Na verdade, não é uma pergunta, mas frequentemente a gente recebe estudante buscando algumas áreas aqui na Austrália, né? Então, por exemplo, áreas de disability, age care, até child care, nursing, community services, community services. Ele ficou bem famoso durante um tempo. Eu queria saber a sua opinião sobre essas áreas hoje em termos de migração. Elas são realmente boas? Não são? E onde seriam? Vamos lá. A maior parte desses setores, né? Dessas profissões, a maior parte das estratégias, elas vão estar em áreas regionais. É muito difícil a gente colocar todas elas, né? Numa cesta só, vai? Porque cada uma tem a sua própria estratégia. Não é? Então, por exemplo, a gente pensa em enfermagem. Se você fizer um bacharelado, você é uma enfermeira. Se você fizer um diploma, você é uma enfermeira técnica. Portanto, a gente tem que ter bastante cuidado, né? A não tentarmos simplesmente olhar a lista, né? Ou as listas de demanda e a gente tentar fazer um vínculo, a relação entre o nome da ocupação com o que a gente vai estudar. Gente, é ótimo. Eu me coloco na mesa com vocês. Mas o que as pessoas vão estudar. Não é assim que funciona. O link é tem uma ocupação específica, vai ter um órgão que vai fazer a validação profissional daquela profissão, né? Para a imigração, especificamente falando. E o requerimento desse órgão é o que vai reger a estratégia da pessoa. Não é? Então, community services, a confusão que a gente vê aí, por exemplo, com social work, é muito grande. Tá? Então, eu diria, de forma geral, nas regionais, as pessoas terão mais vantagens. Nem todas elas dão, ao meu ver, um ótimo caminho, resultam num ótimo caminho em termos de imigração. principalmente a área de aged care é uma das piores dentro, entre essas que você mencionou. O child care ainda tem algumas possibilidades, inclusive nas grandes cidades, porque tem child care center manager na lista principal e aí vai. Mas, são estratégias que a gente tem que trabalhar muito bem para que a pessoa chegue no seu objetivo. E, muitos desses cursos, eles não dão o graduate visa. E aí, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque se é uma profissão que para o skills assessment a pessoa precisa do curso e mais experiência e ela não vai ganhar o graduate visa depois, ela tem que estar preparada para aplicar para outro visto de estudante para completar a experiência e ter uma chance. Sim, sim. Então, o ponto-chave de todas as estratégias de imigração é você passa ou não passa no skills assessment e eu estou falando de skilled migration, nós estamos falando de sponsor. Passa ou não passa no skills assessment, se não passa, o que você tem que fazer para passar, não é? E qual é o melhor curso para que você passe mais rapidamente. Foi até interessante o que você falou que tem muita gente que confunde community service e social work, né? E até a forma de estudo também. Normalmente, social work, você consegue fazer um bacharelado ou um mestrado, né? E o community service, você consegue fazer um vocational e bacharelado também, né? Mas tem uma confusão das áreas, né? São órgãos diferentes que analisam também, né? Exatamente. Então, assim, de um exemplo, né? De um exemplo prático, uma pessoa que me diz, Ju, eu vou estudar community services, né? Esse curso, ele vai formar a pessoa, né? De uma forma bem direta aí para a ocupação community worker. Se a pessoa estuda esse curso numa área que a profissão community worker está em demanda, hoje, inclusive, no Eu Sou Toilus tem isso, se a pessoa estuda naquele local e ela termina o curso e ela consegue validar a profissão, então logo o curso terminou ou dentro daqueles dois, três meses de férias e ela demonstra interesse, ela recebe um convite dentro daquele período, maravilha. Mas a questão é, se não der tempo para isso e ela não tiver, né, o graduate visa, não vai ser, né, obviamente, naquele primeiro momento que ela vai conseguir. Então, a gente tem que construir muito bem essas estratégias para que as pessoas realmente atinjam o objetivo delas. desde que elas entendam qual vai ser o passo a passo a partir dos estudos e depois está tudo certo. Mas essa confusão é bem comum. Sim, sim. Eu tenho até duas perguntas no chat, só vamos terminar esse tema e a gente vai para essas perguntas. Tem até uma das perguntas sobre accreditation. Então, por exemplo, community service, tem a ACWA que é accreditation do community service. E existem algumas escolas que oferecem o curso acreditado e outras não têm accreditation. Qual que é a diferença em termos de vistos pensando em skill visa nesse caso? Total. E justamente pela, dependendo do curso, pela falta da possibilidade, pela não possibilidade de pedir o graduate visa depois. Então, pensem só, tá? Vamos pensar na ACWA que faz o reconhecimento de community workers. Ela determina que se você fizer um diploma acreditado por eles e eles sendo o órgão que fazem o migration skills assessment dessa profissão. Se você faz um curso acreditado, você termina o curso e, em princípio, ele atende a todos os requerimentos para que a pessoa passe na validação profissional para a imigração ao final do curso. Se o curso não é acreditado, a pessoa tem que completar um ano de experiência full time depois do curso. Se ela não tem o graduate visa, essa estratégia de dois anos ela vai virar de quatro em visto de estudante para daí ela ter o básico do processo de skill visa. Mas nem todas as profissões têm essa acreditação e, às vezes, essa acreditação não muda tanto, não impacta tanto o processo como nesse caso. Social workers, sim, a acreditação do órgão tem total influência, a ICWA é a mesma coisa, mas tem órgãos, por exemplo, como o Engineers Australia que a acreditação de um curso faz com que o processo seja mais fácil de validação, mas não que os outros não sejam validados. Então, mais uma vez, o ponto-chave das estratégias de migração é exatamente se a pessoa já tem o que ela precisa para passar no Skills Assessment, se ela não tem o que ela pode fazer para passar e, obviamente, o curso que ela vai estudar aqui, o quanto vai contribuir e a pessoa seguir exatamente essa estratégia num local que a profissão esteja em demanda. Pode mudar, é claro que se você fizer uma estratégia, toda a estratégia para uma área específica da Austrália e você estiver nesse local e alguma coisa mudar no meio do caminho pode afetar você e essa é a razão pela qual a gente sempre tenta trazer as estratégias para a lista federal. Um exemplo disso foi, vocês acompanharam a perda de acreditação, se é assim que a gente pode dizer, de uma das escolas em Adelaide no ano passado. Então, pessoas que estavam considerando terminar o curso e já validar a profissão, a escola perdeu a acreditação, elas precisaram completar a experiência e elas tiveram que renovar o visto depois do curso inercial. Querendo ou não, a gente sempre está sujeito, né? Sempre, infelizmente. Pensando, você falou em local e pensando ainda, eu já estou indo para as perguntas do pessoal, pensando ainda nessa área de estudos, porque tem muita pergunta do pessoal de care, de art care, pensando nessa área de care, regional é melhor do que uma cidade grande, por exemplo, Sydney, Melbourne ou Brisbane? De forma geral, sim. A tendência está saindo mais para a regional. Exceto o child care que tem, enfim, eu diria que sim. A gente tem que, mais uma vez, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, a minha responsabilidade em passar essa informação é muita responsabilidade, então eu tenho que ter cuidado. Hoje, eu fiz algumas consultas no início desse ano onde pessoas que estavam estudando com a Minute Services, elas não tinham oportunidade em Sydney, porque a profissão não estava em demanda aqui. Então fizemos todas as estratégias voltadas a uma possível mudança dessas pessoas para áreas regionais. Mas agora, a profissão retornou para a lista de New South Wales para o visto estadual que inclui Sydney. Essas pessoas passaram a ter uma estratégia que antes elas não tinham. Então não necessariamente ela precisa ir para uma regional, mas com certeza as pessoas deverão estar num local que a profissão está em demanda, que seja num estado ou numa regional dentro de um estado e território, porque essas não estão com exceção de uma ou outra na lista de demanda nacional. Legal. Tem uma pergunta aqui da Carol. Juliana, você pode, por favor, confirmar a elegibilidade do 190 e os streams de New South Wales? Eu acho que o que ela quer dizer eu acho que é os critérios de nomeação de New South Wales para o 190. New South Wales é o estado que menos tem critérios hoje, né? Eles determinam que a pessoa precisa estar residindo aqui há três meses ou estar trabalhando na sua área e eles não determinam esse período. Então, esse é para o 190 que é para o estado todo. Para o 491 são três vertentes e de forma resumida, mas é, sempre foi assim, continua assim. Uma das vertentes é para quem estuda dois anos naquela região um curso relacionado à ocupação de nomeação e a outra vertente é para quem, além daquela vertente que eu disse que é para todo mundo, a outra vertente é para quem mora e trabalha na sua ocupação de nomeação por um período de um ano. Ou seja, de forma geral, a pessoa que não estudou mas que fez uma trajetória de estudos em Sydney e que ganhou um Graduate Visa após os estudos teria condição ainda de mudar para uma regional depois dos estudos e tentar esse um ano de experiência para daí tentar o convite ao 491, tá? Então, é uma possibilidade de estudar lá e não. E o mais comum de Regional News Autores é isso porque não tem tantas escolas à disposição principalmente VETS, né? Cursos universitários sim, a tendência é serem mais caros mas os VETS é um pouquinho mais difícil de encontrar. Tem até uma pergunta aqui da Tati perguntando para falar um pouco mais sobre telecomunication que é uma das áreas que tem pessoas buscando agora esses cursos, né? Telecomunication Engineering e tem até VETS oferecendo esses cursos. Você pode falar um pouquinho dessa área? Nossa, na verdade é bastante abrangente porque, né? Telecomunicações a gente tem desde profissões que exigem o bacharelado a profissões que vão exigir aí o curso técnico. Então, é um pouquinho difícil simplesmente falar de uma forma aberta sobre isso, né? Tem que ver a formação da pessoa o que ela está disposta a fazer, enfim, ensino superior ou curso técnico. Ambos têm um possível caminho à residência então ainda é uma das áreas que abrangem aí ambas as possibilidades mas eu acho que eu não consigo acrescentar mais do que isso assim de uma forma geral, né? Mas são várias várias ocupações que a gente considera em torno de cinco ou seis na lista federal entre outras espalhadas por aí. Legal. É, aí é uma análise mais aprofundada, né? É. Tem uma outra pergunta sobre farmácia aqui na Austrália. Para ir para a Austrália fazer um mestrado em farmácia, por exemplo é um caminho? Você já teve algum exemplo dessa área? Farmácia em termos de especialização eu acho que vocês concordam comigo, né, Vitor? É a especialização nessa área bastante cara então não é um cenário que a gente vê a todo momento na comparação com outros. A farmácia em termos de lista principal a gente tem três, né divisões aí. Retail, né que seria Brasil as lojas, né as próprias farmácias retail, a gente tem industrial e a gente tem clínica, né hospitalar. Então vai depender um pouquinho de qual linha a pessoa vai seguir para os requerimentos serem um pouco diferentes. Dessas três a única que duas delas que é retail e clinical hospital elas são analisadas pela AFarm C que é um processo bem trabalhoso de validação mas eu não estou falando diretamente da questão dos estudos eu estou falando de validação em termos gerais e é mais fácil que a pessoa estude aqui realmente mas é possível. A industrial ela é analisada pelo VetAssess que torna o processo muito mais fácil eu vi que alguém colocou aqui industrial muito mais fácil porque não exige todas essas etapas que aí farm C exige em termos de provas entrevistas e aí vai. Então industrial industrial pharmacies a pessoa precisa ter a qualificação equivalente aqui com a Austrália e ela em princípio um ano de experiência nessa área nos últimos cinco anos ela teria a possibilidade de validar. Tá. Nossa, está chovendo perguntas aqui eu vou tentar ser o mais breve possível. Adoro perguntas vamos me desafio. A Bela perguntou se já teve alguma chamada para o 90491 em New South Wales nesse ano fiscal já que iniciou se já teve alguma? Os meus clientes especificamente ainda não foram chamados eu já submeti interesse em alguns mas eu ainda não tive nenhum que foi chamado mas eu sou uma agente de imigração na Austrália. Uma outra pergunta da Aline tem como comprovar experiência de trabalho com uma carta de empregador e o depósito bancário se o trabalho não foi feito pelo taxa ou ABN ela tem máster em design de interiores aqui na Austrália. Em termos de comprovação de experiência profissional tanto para a Skills Assessment quanto para o processo de State Nomination ou mesmo o Skill Visa nem todo mundo vai estar no taxa então é claro que existe uma possível comprovação se você é autônomo a comprovação é um pouco diferente cada profissional tem uma linha eu tento cobrir todas as arestas em termos de comprovação o importante e aí eu vou puxar um pouquinho a orelha de alguns de vocês não sei se vocês estão me assistindo mas enfim se você trabalhou no ABN você declarou o seu imposto porque no ABN você de uma certa forma declara o montante que você quiser e tem muita gente que vem dizendo eu trabalho cinco anos no ABN e nunca declarei se você não declarou eu não vou usar então é claro que tem que nem que você faça declaração retroativa mas faça a coisa certa e aí claro a gente consegue comprovar é importante tem uma outra pergunta aqui aí eu acredito muito depende da área também você vai poder falar melhor um ano de validação da profissão tem que ser ininterrupto ou seja consecutivo ou tem que começar a contagem tudo de novo quando retornar o lockdown do lockdown no caso não não precisa ser na sequência não precisa ser sequencial pode ser pode ser experiências pode ser experiências em mais de um local em mais de um país podem ser experiências em mais de uma empresa elas podem ter sim essa interrupção mas lembrem-se quando a gente pensa ou quando a gente fala em skills assessment a gente tem que cuidar quando a gente fala de experiência porque tem a experiência que você precisa para um sponsor que é de uma forma tem uma experiência que você precisa para um skills assessment que cada órgão vai ter a sua própria determinação e tem uma experiência que você precisa para fins de pontuação no skilled migration que pode seguir uma análise um pouquinho diferente disso então por exemplo pontuação para skilled migration depois de formado nos últimos 10 anos de forma bem geral para skills assessment todas as ocupações analisadas pelo VETASAS a maior parte delas vai pedir experiência nos últimos 5 anos ou 1, 2 ou 3 anos então tem que só cuidar um pouquinho com essas respostas porque nem todos os skills assessments pedem experiência e o skilled migration como programa como visto os skilled visas eles não obrigam a pessoa a ter experiência se o skills assessment daquela profissão um engenheiro vamos dar um exemplo aí um engenheiro não precisa de experiência profissional para validar a profissão aqui para a imigração eu não estou falando de registro para trabalhar para atuar eu estou falando de skilled visa skills migration e skills assessment engenheiro não precisa de experiência ótimo se ele não tiver experiência ele não vai ter pontos para experiência mas o skilled visa os skilled visas eles não obrigam a pessoa a ter experiência então é o órgão que torna a experiência obrigatória para reconhecer o profissional então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala nessa questão da experiência cada área é uma área falando até na parte de community service tem uma pergunta da Manuela aqui que a experiência profissional que você mencionou de um ano depois que você se formar de um ano se o curso não for reconhecido pela ACWA não é válida mesmo se eu estiver trabalhando na área ao mesmo tempo que estou estudando o curso de community service não em princípio não mas novamente a gente tem que ter muito cuidado gente porque o perfil da pessoa eu sei às vezes as pessoas conversam comigo tudo tu diz mas, mas, mas a imigração é assim cada caso é um caso eu tenho que analisar o perfil da pessoa eu tenho que ver se a pessoa tem uma qualificação anterior a essa e às vezes a pessoa tem uma qualificação anterior a essa que por alguma razão eu posso utilizar então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado nesse tipo de resposta Manuela a minha sugestão para você seria, é claro eu fazer uma análise específica da tua situação ver todo o teu perfil todas as suas qualificações todas as suas experiências para ver o que eu posso usar ou não mas como regra geral é um ano depois que você se tornou skilled naquela ocupação tem uma outra pergunta aqui se a pessoa estudou um mestrado em uma área que está na lista em New South Wales mas a experiência pós-curso por exemplo 4, 8, 5 de 2 anos não é nessa área de estudo entra nos critérios de elegibilidade de repente para aplicar um skill visa vai depender da área é que New South Wales não tem para o 190 que é o estadual não tem esse tipo de requerimento eu acho que talvez a pessoa esteja se referindo ao regional eu não entendi muito bem a pergunta se a pessoa puder perguntar novamente eu agradeço é o Marcelo Marcelo Oliveira não tem problema só de repente refaz a pergunta e a gente tenta acompanhar por aqui a gente volta ó tem enquanto isso tem uma pergunta do Cristiano terminar o curso de chefe ou seja commercial cooker em Sydney e se mudar para New South Wales regional pode acelerar o processo para alcançar o PR pode 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 trazer muitos benefícios né para você não é uma questão de acelerar ou não eu sei de novo eu com os meus mas né com meus poréns gente a gente não sabe né a gente tem estatísticas a gente tem alguns dados a gente tem o select data a gente tem algumas informações em termos dessas pessoas que estão sendo convidadas a gente tem a amostragem a gente tem o número de clientes e assim vai mas a gente não sabe a real competição por profissão a gente não sabe as vezes as vezes as vezes o que parece né perfeito ideal não leva a pessoa a chegar num visto tão cedo quanto uma pessoa que de repente tem uma estratégia alternativa a gente tem que cuidar de forma geral uma pessoa que está em Sydney eu responderia da seguinte forma uma pessoa que está em Sydney terminou né o certificado 4 enfim o diploma aplicou para o graduate visa e está prestes a começar o job ready program que é aquele um ano de experiência para validar a profissão que é obrigatório nessa área e a pessoa está em dúvida entre ficar em Sydney e ir para regional sim ir para regional teria muita né a pessoa teria muita vantagem no sentido de ela vai sair de Sydney mas ela vai continuar em New South Wales o que significa que ela pode continuar competindo pelo visto 190 em New South Wales ela sempre pode competir pelo visto 189 que ele é federal não importa a localidade dela e essa pessoa vai estar acrescentando maximizando as suas possibilidades de tentar um 491 e esse é o cenário ideal em termos de skilled migration que vocês tentem encontrar uma estratégia que vocês sejam profissional em demanda nacional que vocês também estejam num local num estado que a profissão está em demanda e se vocês estiverem regional é um plus então entende então a pessoa com certeza ela vai ter vantagens de poder contar com mais um tipo de visto mas uma coisa muito importante que eu não sei se as pessoas não sabem ou se enfim não é uma informação muito divulgada por aí quem aplica para o 491 que é um provisório é um skilled provisório regional que ele é de 5 anos de duração ele tem várias vantagens enfim Medicare e aí vai pelo menos durante 3 anos a pessoa não pode aplicar para nenhum permanente em cima se vocês tentarem o 491 vocês não podem continuar tentando o 189 e o 190 por pelo menos 3 anos dentro dos 5 de visto depois de 3 anos se a pessoa estiver em regional ela vai poder aplicar para o permanente que é a trajetória dele que é o 191 mas a pessoa naquele momento não pode nenhum partner visa a pessoa poderia pedir se entrar num relacionamento com algum australiano residente permanente ao longo de 3 anos então cuidem porque tem clientes que quando eu explico isso os clientes dizem Ju eu não quero mais o regional se as pessoas não querem o regional se elas não querem o 491 eu não acho que é uma questão de escolher tem que conseguir o que vier mas se a pessoa está disposta a tentar o 190 ou o 189 de qualquer forma nesse caso às vezes tem determinadas regiões ou determinadas mudanças que não agregam a estratégia dessa pessoa tem uma pergunta aqui da Vanessa 190 hotel manager em quanto tempo após aplicar o AOI sai o PR tem alguma média difícil momento que vocês momento que vocês não tem realmente não tem uma vez que vocês aplicam expression of interest primeiro não há garantia de um convite ser emitido não há uma resposta quando esse convite vai ser emitido pode nunca vir nenhuma nenhuma comunicação nada e no caso de New South Wales especificamente acompanha a lógica a mesma lógica acompanha você seleciona o 190 seleciona o estado de New South Wales mas também vocês tem que esperar um convite então não tem essa resposta de fato não tem eu vou deixar para os últimos 10 minutinhos vamos mais 9 minutinhos de pergunta e eu acho que o pessoal vai gostar eu vou abrir uns dados aqui de pontuação que o Skill Select Data me deu sobre os convites no mês de julho e aí a gente divide com o pessoal tem até uma pergunta que o pessoal me fez aqui voltando um pouco naquele tema de Migration Updates sobre essa mudança depois do Financial Year o que você acha das tendências da imigração para os próximos anos depois estamos no Covid estamos em lockdown em algumas regiões o que você acha quais são as tendências que você vê para o pessoal começar a se preparar essa semana eu comecei a ficar positiva eu sempre fui positiva e eu sempre tive o sentimento que eu sou muito realista todo mundo que conversa comigo sabe que eu sou bem preto no branco nas minhas consultas no sentido de possibilidades mas eu posso dizer para vocês que até essa semana as coisas não estavam acontecendo com a velocidade que eu esperava que estivessem acontecendo a gente sabe que em determinado momento esse jogo vai ter que virar a Austrália não vai conseguir se manter da maneira que as coisas vêm acontecendo a mão de obra a falta de mão de obra em alguns locais está desesperadora está pegando mesmo numa forma bem chula de falar e a tendência é isso continuar até que pelo menos as fronteiras reabram e até que reabram totalmente enfim vai demorar um pouquinho para o mercado aquecer de novo então alguma coisa alguma mudança alguma reforma vai ter que existir no sentido de trazer as pessoas de volta não é assim abril e todo mundo quer entrar na Austrália mais uma vez não é algum incentivo vai ter que acontecer então houve uma uma discussão no início dessa semana acho que muita gente até teve acesso a isso isso foi divulgado na mídia quanto a várias propostas que foram ouvidas não quer dizer que isso vai ser colocado em prática mas algumas propostas que foram pelo menos ouvidas no sentido de possíveis mudanças entre elas a junção novamente da lista medium e long term com a short term o acesso ao graduate visa não somente para aqueles que estudam a higher education ou para aqueles que são profissionais em demanda mas para todo mundo que estuda aqui para que as pessoas possam ficar um tempo então assim tem várias discussões em andamento mas não é só uma ideia isso de fato está em discussão então eu estou bem confiante que não acho que tão em breve mas que teremos algum tipo de mudança até 2024 2025 é importante é importante saber disso tem até depois do lockdown desse segundo lockdown e com todas as mudanças do governo inclusive o visto 408 que tem muita gente algumas pessoas optando pelo 408 por causa da situação eu queria saber de você o que você acha o 408 para quem seria benéfico e para quem poderia prejudicar se a pessoa tem um planejamento de de repente ficar aqui na Austrália e conseguir alcançar a residência qual que é a sua visão sobre esse visto o 408 sempre existiu o que eles fizeram eles transformaram a pandemia num evento porque esse visto é para eventos endorçados do governo uma das vertentes dele e eles colocaram a pandemia ali o 408 tem duas vertentes vamos colocar assim no pandemic uma para quem trabalha em alguns setores críticos não é isso é bem divulgado por aí ou aquelas pessoas que dizem que não tem como ir embora do país são duas premissas completamente diferentes e se vocês não trabalham nos setores críticos de maneira nenhuma eu vou indicar esse tipo de processo a não ser que a pessoa teve algum problema e ela precisou algum visto para tapar algum gap e ela tem uma estratégia na sequência dele a gente até pode utilizar ele dessa forma mas eu de forma geral eu só indico o 408 quando as pessoas trabalham em algum desses setores e se a pessoa precisa algo que dentro daquele período ela vai potencialmente completar então a pessoa precisa mais um ano de experiência ou a pessoa estava interessada ainda a entrada no graduate visa trabalha em hospitality mas não conseguiu fazer a prova de inglês por causa do lockdown aí claro a gente pode utilizar utilizar esse visto eu vi que alguém perguntou dos setores críticos deixa eu pegar aqui os setores críticos é agricultura processamento de alimentos health care aged care disability care child care e turismo e hotelaria esses são os setores críticos dentro do 408 então a não ser que seja que a pessoa esteja trabalhando eu não indico substituir graduate visa por ele não porque o graduate visa é mais longo 408 um ano de duração para quem trabalha nos setores com permissão de trabalho para quem não trabalha muitas vezes vem sem permissão de trabalho e vem de dois três meses só então tem que tem que entender um pouquinho a situação da pessoa para fazer o uso dele quando de fato for agregar ou seja use com sabedoria com certeza ele faz parte faça um bom uso né faça um bom uso tem várias pessoas que foram impactadas estavam no graduate visa foram impactadas não conseguiram finalizar alguma etapa do processo dentro do graduate visa é um ano a mais de trabalho nesses setores pode sim agregar tem que estudar bem né tem eu vou eu vou só gente está com muita pergunta no chat eu vou tentar resumir eu sei que também você quer mostrar uma coisa para eles é marketing specialist em South Australia quais são os critérios de trabalho at least 12 months of SA graduates ou 24 meses essa experiência por 190 pode ser part-time aí agora a pessoa a pessoa me pegou eu não lembro agora de cabeça se pode ser part-time eu teria que eu teria que dar uma pesquisada eu vou ficar devendo essa de repente a gente pode colocar depois aqui marketing specialist em South Australia é não a questão dos critérios que a pessoa colocou estão corretos tem as duas possibilidades ou a pessoa se gradua mas daí é bachelor ou hire ou a pessoa tem o tempo de experiência em todo em qualquer local do estado ou menos experiência se a pessoa trabalha numa regional e menos ainda para o 491 mas em termos de experiência acredito que sim sim acredito que sim gente tá eu não não faria sentido não até porque para fins de pontuação por exemplo para skill visa o part-time é suficiente desde que seja uma experiência regular então eu não teria eu não teria por que pensar diferente eu tenho quase sim eu já apliquei para várias pessoas que estão no visto estudante sim 20 horas por semana não teria como ser diferente pela lógica é que alguns estados pedem full-time né então Queensland pede full-time regional New South Wales alguns estados pedem full-time por isso que às vezes confunde mas South Australia pela lógica não tá é bom ter eu não tenho 100% de certeza é é enfim mas acredito que sim temos uma pergunta do Leandro lockdown anula comprovação profissional não não mais uma vez temos que ter cuidado um ano de experiência paga né onde o órgão pede um ano de experiência paga se a pessoa entrou em lockdown e ela não foi paga aí sim pode ter uma né uma diminuição do tempo de experiência da pessoa mas não é porque a pessoa trabalhou três meses e parou dois, três e voltou a trabalhar que eu não posso unir a etapa que ela foi paga mas depende do propósito e do órgão tá é hora que você quiser mostrar você me avisa tá Ju tô indo só na verdade não é nem mostrar mas eu eu queria na verdade só trazer né algumas informações bem genéricas assim pegando por cima pessoas que foram questões de pontuação né o pessoal sempre me pergunta da pontuação né e hoje quando eu fiz a pesquisa no Skill Select Data e eu botei o 190 e o 189 como referência pra aqueles que foram convidados tem algumas pontuações que me mostram aqui que não não são tão elevadas tá então é só isso que eu queria dividir mesmo tá que as pessoas estão sempre falando que né que todo mundo precisa aí muita pontuação pra ser convidado não é mas pro 190 eu consigo visualizar eu não consigo dizer o estado mas assim café no restaurant manager convidado com 65 com 70 contadores pro 190 convidados com 65 com 70 eu não sei exatamente qual é o estado porque o Skill Select Data me dá sempre possibilidade de pesquisar dois critérios e não mais do que isso marketing specialist convidado com também 65 e 70 eu tô lendo os de menor pontuação graphic designers de 75 então a gente tem que cuidar né a tendência é claro né o 189 trazer uma pontuação mais elevada do que o 190 mas pro 190 depende da competição daquele profissional naquele momento naquele local né então e o fato da pessoa atender aos requerimentos do estado ou não então se a pessoa tiver 80 pontos ela não tem aquele período de experiência não estudou no estado ela não vai atender ela não vai ser convidada interessante interessante nossa estão chamando com o mínimo de pontuação em algumas áreas 65 estado sim tá estado sim a informação geral do skill select em relação ao a pontuação na última rodada geral pro 189 fala em 80 pontos mas essas informações eu também tenho que ter um pouco de cuidado né às vezes eu acho que as informações estão um pouquinho um pouquinho confusas enfim alguém me perguntou aí deixa eu aproveitar a última que eu vou checar mas alguém perguntou de chefe eu acho deixa eu ver se eu consigo tá trancando um pouco vamos vendo as outras perguntas e eu vou procurando tem uma pergunta aqui o assessment feito pelo job ready program vale apenas pro 189 ou pode ser usado no 190 também sim sim claro não skill visa todos os skills assessments que vocês puderem utilizar para qualquer um 189 190 ou 491 vai ser o mesmo tipo de skills assessment o único assessment que pode ser um pouco diferente é o requerido para o 485 tá mestrado em business analytics em Adelaide South Australia é uma boa opção? ele é engenheiro de produção e mora em Melbourne hoje a gente tem que entender o que que esse curso vai beneficiar na estratégia da pessoa né então pode ser simplesmente por pontuação pode ser para atender o critério do estado pode ser para a pessoa se especializar em alguma área então eu teria que entender um pouquinho o que a pessoa já tem né para depois ver se isso faz se isso faz sentido ou não tá esse curso e depois até uma coisa que eu e você Vitor a gente tem que conversar esse curso ele me traz algumas né algumas ele me deixa algumas dúvidas né muita gente liga ele a TI por exemplo quando que na explicação dele ele não é totalmente voltado a TI então como a gente tem na lista ICT Business Analyst né e as pessoas leem o nome do curso as pessoas acham que tem uma que tem uma relação direta e não não necessariamente tá então eu teria que ver sim e tem alguns tem alguns que não são não são acreditados pela ICS né pela Australian Computer Society então tem que analisar é então é todos esses pontos que a gente tem que que a gente tem que verificar mas no caso eu acredito que a pergunta né eu não consegui ver quem fez a pergunta mas eu acredito que a pessoa esteja se referindo no sentido do curso se esse engenheiro quer seguir pelo caminho de graduado em South Australia pelaquele Graduate Pathway que exige né um Bachelor Ohio em termos de estudo se aquele estudo vai ser considerado relacionado a ocupação de nomeação dele eu teria que estudar um pouco mais a brochura do curso e ver o vínculo ver o UNSCO Code pra ver onde onde as áreas se situam em termos de relação entre elas tá tem uma pergunta aqui do Rogério como eles definem os convites exemplo o 9.0 foram disponibilizadas 4 mil vagas para todas as profissões ou é para profissões específicas 4 mil é a cota que o News South Wales recebeu máxima de convites que eles podem emitir para o 190 eu acredito que eles devam ter uma subdivisão entre as profissões mas eu realmente não tenho essa certeza eles podem simplesmente como eles fazem essa verificação de tempo em tempo talvez não é uma profissão de tanta necessidade mas eles querem convidar um número X de pessoas naquele mês e eles convidem enfim eu acredito que eles devam ter uma subdivisão interna que a gente não tem acesso tem uma pergunta depois do convite do 190 recebido qual a probabilidade do vício ser aprovado ela aplicou em dois meses em South Australia você tem algum caso semelhante? a gente nunca teve nenhum visto 190 nenhum visto skill eu nunca tive e eu sei que ninguém da 7 teve também acredito eu nenhum visto skill negado após o convite desde que todas as informações tenham sido perfeitamente colocadas na expression of interest e também na state nomination application não teria por que ter esse problema o que a gente vê muito por aí é uma tendência a gente vê que cada vez mais eu entendo por que porque o valor do meu serviço de outros profissionais não é um valor baixo ele acaba adicionando aí mas se você errar na EOI ou se você errar na state nomination aí isso é um problema é um problema sério e a gente pode não perceber isso até o final então quando eu trabalho nas etapas e a pessoa não fez a EOI comigo eu acabo tendo que cobrar uma taxa extra para revisar a EOI para ter certeza que está tudo alinhado e tem coisas que a gente não consegue mudar Carol ela está perguntando se a live vai ficar disponível gente no Instagram aqui da Information Planet você pode ir ali no IDTV lá vai ter todas as lives que a gente já teve várias com a Ju várias com escolas universidades e essa também vai estar lá então se você quiser revisar eu sei que é muita informação então por isso que a gente deixa gravado lá e qualquer dúvida posso pegar uma? claro eu vi que a Ana Carla perguntou a pergunta que sempre me fazem sponsor ou postgraduate ou graduate visa o que é melhor para quem está terminando o Coopery honestamente na minha opinião o melhor é o sponsor mas ao mesmo tempo que a pessoa entra no sponsor que ela tente também completar o Job Ready Program no sponsor ela vai ter que pedir essa autorização para o TRA porque ela não vai estar no 485 e ela tente a validação também e depois de um ano quando ela conseguir a validação ela tente o Skill Visa em paralelo ao sponsor mas quanto antes pegar o sponsor melhor porque os três anos para uma possível porque não é garantida uma possível residência através da empresa vai estar rolando tá legal legal gente a gente tem aí mais dois minutinhos Ju você quer falar alguma coisa para encerrar me desculpa se eu não consegui responder todas as perguntas aqui então são várias perguntas no chat hoje dá tempo de mais uma Ju vamos até o final se vocês quiserem eu deixo até cortar eu não preciso nem dar tchau deixa com você bom perguntaram aqui alguma novidade do 49190 em Queensland mas Queensland ainda não saiu as listas como você informou é deixa eu ver se tem mais alguma aqui aí eu disse em previsão das novas provas posso tentar aplicar um 90 com a minha nota anterior que é inferior ao pedido não entendi ó o IELTS está sem previsão para ter novas provas sim então ele pode tentar aplicar um 190 com a nota anterior do IELTS que ele tirou porém ela é inferior ao que é solicitado a nota do IELTS que ele tem é inferior ao pedido deve ser abaixo de competente né do Compring English que é o mínimo para isso né nesse caso vai ser só uma questão de colocar Expressions of Interest no sistema mas não vai ter a possibilidade de um convite o pessoal de Manaus está aqui Oi Ingrid uau que bacana gente eu queria agradecer muito a todas as perguntas muito a todo o suporte aí da Juliana com toda a sabedoria e experiência dela caso vocês tenham qualquer dúvida pode entrar em contato com a Information Planet como eu falei no início a Information Planet está aqui para ajudar vocês a gente tem offices em grandes cidades e Adelaide Melbourne Brisbane então são cidades que o pessoal está buscando muito então saibam que você vai ter o suporte da Information Planet e eu queria deixar aí meu muito obrigado para todos vocês Obrigado vocês Obrigado a todos vocês que nos acompanham Obrigada Victor Obrigada a Information Planet pelo ótimo trabalho que vocês fazem e gente não dá para responder tudo mas logo a gente faz eu dou um jeito de fazer outra live enfim mas gente muito obrigada e desculpem as incertezas às vezes a gente tem que pensar um pouco para responder mas antes não responder errado do que falar besteira mas gente muito obrigada só uma última coisa o Marcelo falou que não conseguimos responder a pergunta dele Marcelo faz o seguinte manda sua pergunta no chat da Information Planet no Instagram da Information Planet que a gente tenta buscar com a Juliana a resposta e a gente manda para você tá bom? Gente muito obrigado obrigado Ju obrigada obrigada beijo tchau 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 Obrigado.